Sindicato e trabalhadores se reuniram no início da manhã desta segunda-feira para juntos decidirem o rumo do movimento contra as mudanças administrativas que já dura 14 dias. Conseguimos fazer pressão dos vereadores para que algumas emendas acontecessem. Por volta das 11h30 da manhã, vem a decisão. Com 12 votos contrários, está aprovada a proposta 1, retorno ao trabalho. Parabéns contra aqui, parabéns trabalhadores, viva a nossa cidade. Com o fim do movimento, os trabalhadores retornam às atividades já na tarde desta segunda-feira. Na noite de ontem, domingo, a Prefeitura, em reunião com o Sindicato e vereadores, concordou em revogar a comissão disciplinar criada para a abertura de processos administrativos contra os grevistas, que poderia inclusive resultar em demissão por justa causa. Além disso, aceitou que o desconto em folha dos dias parados seja revertido em horas de trabalho além do expediente. Negociação que agora fará toda a diferença, principalmente nesses primeiros dias de retomada das atividades dos servidores. Mesmo com a contratação de empresas terceirizadas para a realização da coleta de lixo durante a greve dos trabalhadores da autarquia, o acúmulo destas sacolas passou a ser uma cena comum em diferentes bairros. Há muito trabalho pela frente até que todo o lixo acumulado seja recolhido das ruas da capital. Tchau!